Estes versos são vivências De um parjador campechano De tantos seus desenganos Na solidão da cidade Que é inspirado na saudade Ao longo da noite calma Arranca da própria alma Recuerdos da mocidade Recuerdos velhos, recuerdo Que a gente jamais ouvida Das verdes quadras da vida Tornadas de amor perfeito Bebendo de desmaento Vem tornar meu coração Quando a primeira ilusão Deu uma dedaça em meu peito Remombro as noites de rondas Ao longo dos corredores As serenatas de amores Os bailes e as barreiradas Os calços e as patatuadas Recuerdos de minhas andanças Onde minhas esperanças Foram ficando extraviadas Por isso eu sinto no peito Quando escuto esta pajada E a minha alma apaixonada Espaziada se emociona Como se a voz acordeona Aprevo a senhora Eis aqui um coração Quem chegar no primeiro é dona